Em agosto de 2022, a cidade de Matão viveu um dos seus crimes, teve mais repercussão, não só na região, mas em várias partes do Brasil, o latrocínio do empresário Vicente Bernard Neto, o Vicentão, proprietário do Alto Posto Estrela, um crime que realmente chocou a cidade. Cinco pessoas estão presas, pessoas envolvidas nesse crime. E nesta quinta-feira, a Polícia Civil de Matão prendeu o sexto envolvido, sim, tem mais um envolvido nesse crime. E ele, nesse momento, está atrás das grades, não é, doutor? Investigações continuaram, e mais um elemento preso aí, e participação direta no crime. Sem dúvida, são oito meses já de investigação, através da análise dos telefones celulares e das mídias, conseguimos chegar aos dois indivíduos, que no primeiro inquérito serão quatro, conseguimos prender o quinto, e agora identificar o sexto, que se encontra preso também, que nós representamos pela temporária. Então, há 30 dias ele vai ficar preso, e possivelmente vai ser representado pela preventiva, e vão ser levados a julgamento. Esse quinto foi preso na cidade de Monte Alto, é de Monte Alto, essa sexta prisão, essa pessoa também é de Monte Alto? Também é Monte Alto, nós fomos cumprir o mandado de busca e da prisão dele, ele, no momento, nós não o encontramos, mas logo à tarde, obtevemos êxito em prendê-lo, ele foi preso na cidade de Colina. Como se deu a participação desse elemento no crime, doutor? Bom, o que está sendo apurado é que ele, juntamente com o quinto indivíduo, estariam ocupando um veículo Paraty, e eles que visualizaram o Vicente, no momento que o Vicente deixa o posto, eles avisam a quadrilha, que é o momento que é executado o crime. Então, eles tiveram essa participação no crime, né? Eles dão o start para o início da execução do crime. Essas pessoas que já estão presas, qual a situação delas hoje? Já foram julgadas? Estão aguardando o julgamento? É, o primeiro enquete são quatro pessoas presas, né? Já está em fase de alegações finais, eu acho que a sentença está para sair, né? E agora nós estamos terminando o segundo inquérito, né? E aí vai levar mais um tempinho, vai ter instrução junto à justiça, instrução criminal, e vai levar mais um tempinho. Mas acreditamos que nós estamos com provas cabais da participação de todos eles no evento criminoso. Muito bem, essas são as informações atualizadas sobre esse caso de latrocínio, que chocou a cidade de Matão e toda a região. Alex Gazzone para o Portal de Notícias Fala Matão. Tchau. 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 Tchau.